Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao Programa Artes na TV. E agora aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o Programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Adriana, da Dricalac Atelier. E hoje eu estou aqui com vocês para poder explicar o passo a passo dessa peça que eu fiquei apaixonada por fazer. Olha que peça bacana. Ela tem várias técnicas, vários detalhes. Olha os mimuzinhos aqui dentro. Dando para ver, né? Então, é essa peça aqui que nós vamos fazer. Antes de tudo, eu quero agradecer e dizer que eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui. E vamos trabalhar. A primeira coisa que a gente faz com a peça é preparar a peça. O que significa preparar a peça? Eu, no começo, ouvi o pessoal falando assim, ah, tem que queimar a peça. O que significa queimar? Bom, gente, queimar a peça é passar essas bases aqui. Então, eu vou explicar como que é. Para a gente que vai fazer peça que vai ficar na beira-mar, peça que vai para o banheiro, peça que vai para a cozinha, que vai ficar perto de umidade, é bom a gente passar o selante nela, passar a goma laca. A goma laca porque ela vai impermeabilizar a peça e vai proteger a peça de morro. Beleza, fez isso, é simples, passou com um pincelzinho e tal. Tem que olhar lá no rótulo, um é com solvente, outro é no álcool, só ler lá no rótulo certinho, passou. Aí a gente começa a queimar a peça. Como que é queimar? Eu usei a tinta mineral da True Colors. E para falar na True Colors, gente, um segundo. As tintas True Colors estão chegando agora na caçula com tudo. São cores maravilhosas, produtos fantásticos de trabalhar, que eu amo de paixão, uma parceria linda. Então foi ela mesmo que a gente usou. E aí como que a gente faz para poder passar a base? Simples. Primeiro eu passo, eu não fico devagarinho como se eu estivesse passando a mão no meu cachorrinho. Não. Gente, passa rapidinho porque senão quando você chegar aqui a tinta já secou. E aí o que você faz? Você vem com o rolinho espalhando. E qual que é a ideia do rolinho? É que a gente não tire o rolinho da peça. Porque se tirar, vai ficar com aquelas manchas do meio do caminho, entendeu? Beleza. Passou a primeira de mão, espera secar. E depois que secou, o que a gente faz? A gente vem com uma lixa. Ou a lixa 180, ou a lixa 150 nessa primeira lixa. Lixa bem a peça toda. E aí a gente vai passar a segunda de mão. Vem com a tinta, espalha. Espalha, põe uma camadinha assim legal e tal. Vem com o rolinho e espalha. Espalha rapidinho, porque se ficar demorando, vou repetir, vai secar e a pintura não vai ficar legal. E assim a gente faz na peça toda. Queimar uma peça toda, beleza. Agora a peça está do jeito que está aqui, branquinha. Branquinha assim, mineral, palha, marfim, qualquer dessas cores você vai usar. Eu indico mineral da Atrocópolis. E aí a gente usa, começa a trabalhar na peça. O que eu vou fazer na peça primeiro de tudo, gente? Essa técnica aqui é uma técnica que fica maravilhosa. E é a técnica do amadeirado. Como que a gente faz? Nós vamos pegar a esponjinha. Essas esponjinhas vendem na caçula também. Todo material que está aqui tem na caçula. Umedece com álcool, pega no nosso gel envelhecedor, dá aquelas batidinhas. Vamos tirar o papel daqui para não sujar, porque eu sou um cadiquinho estabanado. Aí trabalhamos. Eu já comecei para não ter que repetir muita coisa igual e por questões de tempo. E aí como que a gente faz? Gente, a gente vem trabalhando assim na peça. Agora sabe o que é o mais legal de tudo? É que a técnica é livre. Gente, você pode passar uma demão, duas demão. Você pode fazer ondulado. Você pode fazer horizontal, vertical. Você pode fazer riscado. Você pode fazer do jeito que você quiser. Peça é sua, você faz do jeito que você quiser. Aqui, como eu já tinha passado. Olha o que acontece se eu passar uma segunda demão. Como é que vai ficando bonito também? É uma técnica livre. E quando você não tem aquela receita de bolo para cumprir, a gente consegue deixar a nossa arte vir à tona. Isso é muito legal, né? Então assim, vai espalhando, vai espalhando. Se você quiser ela um pouquinho mais clara, vem com a parte fininha, que aí você espalha assim um cadiquinho também. Aí você espalha. Aí depois você vem fazendo de novo. Então é isso. Depois que nós pintamos, nós pintamos todos os nossos lados e aprendemos essa técnica, o que a gente vai fazer? Nós vamos colar. Antes de colar, o que a gente faz? A gente vai cortar os pedacinhos, deixa tudo cortadinho, meça com a régua, e aí a gente vai entrar colando, ok? Vamos colar aqui, vamos colar aqui, vamos colar aqui. Antes de colar, dá aquela olhadinha final para ver se ficou certinho, para não correr nenhum risco. Vi que está certinho. Então vamos lá. Para poder passar a cola, eu gosto de passar a cola no papel, para poder pegar bastante as bordinhas assim, está vendo? Para poder passar... Para passar a cola, eu gosto de passar ela no verso do papel, para pegar bastante as bordinhas. e olha... Passa rapidinho e vamos colar na nossa caixa. Olha sempre de um lado, de outro. Confere direitinho. A gente vai com a espátula. Gente, essa espátula é perfeita. perfeita para não deixar bolha nenhuma e ela ficar bem retinha. Ai, gente, olha que coisa mais fofa. Está linda, né? Mas aí não acabou não. O que a gente faz? Ó... Dá um acabamentinho assim, ó... Para deixar uma beiradinha assim, ó... Gente, vamos lembrar que o menos sempre é mais. Então, é melhor a gente ir aos pouquinhos e depois ir colocando mais do que encharcar a mão e depois não ter como tirar. E agora? Como é que nós vamos colar com esse pedacinho aqui? Gente, não tem problema. Você tem duas formas de fazer. Uma delas é você vir aqui, medir. Medir o máximo possível. Aí a gente vem no nosso papel e corta. Mas ainda assim, mesmo cortando ela assim, a gente ainda vai precisar de lixar. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai lixar. Aqui eu vou dar uma cortadinha. Quanto mais a gente acertar, menos vai ter que lixar. Se você tem uma mão muito boa para fazer esse molde, se você cortar o molde certinho, certinho, vai dar certo. Tem uma coisa que eu sempre falo. A gente só aprende a fazer artesanato artesanando. Não tem como. Você pode assistir 537 mil vídeos. Mas se você não colocar a mãozinha na massa, não dá para aprender. Vai fazendo. A caçula está com umas plaquinhas lá, redondas, muito legais. Pega aquelas plaquinhas e vai testando. Vai testando. Quando o espaço é pequenininho assim, qual é a melhor forma que tem para lixar? Lixar é com lixa mesmo de unha. Aqui, a gente lixa. Eu vou lixar um pedaço para vocês verem. Ah, Adriana, está dando uma parte branca. Está estragando a peça. Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver tudo isso. Sempre de fora para... De dentro para fora. Para não cortar o papel daqui, tá? Porque isso aqui, depois a gente vai passar a esponjinha de novo e vai resolver tudo. Ó, na peça pronta, nós vamos ver que, assim, o acabamento é muito melhor, está vendo? Por quê? Porque a gente faz com um pouquinho mais de paciência, mais de tranquilidade, não está gravando. E aí, ó, você vem e dá uma manchadinha aqui no papel também para dar uma corzinha, está vendo? E aí, integrar as coisas. Tipo, dá umas nuanceszinhas, né? Assim, ó. Ó. Olha como é que vai ficando legal, está vendo? E aqui, ó, a gente intera as cores para não deixar branquinho nenhum aparecendo. A ideia é que nenhuma partezinha branca fique aparecendo. E para encerrar, e o mais legal, eu vou usar dois extensos, dois extensos da Opa. Eu vou passar uma massa desse lado de cá. Essa daqui, eu passei... Dessa forma aqui. Eu usei esse extensos assim. E esse outro aqui, desse lado de cá. Tá bom? Aqui nós vamos usar a pasta para modelar. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um tiquinho de tinta. Porque quando a gente pega esse tiquinho de tinta, ela sai um pouco daquele branco. Daquele branco gritante, está vendo? Aprendi isso com a minha super professora Top das Galáxias. Roberta, beijo para ela. E aí, a gente vem com o nosso tantinho de massa. E passa. Aqui eu passei a fita crepe em volta para me ajudar a não borrar. E a gente vai ver que um tantinho só é o suficiente. Olha como é que rende, gente. A pasta para modelar, ela é... Dá um visual muito legal na peça. E sabe qual que é o segredo da massa? É a hora de tirar. Gente, na hora de tirar, segura bem de um lado, vem de outro e puxa. Ok? Da mesma forma que a gente usou a massa aqui, a gente vai usar aqui e vai usar do outro lado. Porque cada detalhe que a gente faz é um carinho a mais, é um detalhe a mais que fica na peça. A peça tem muitas técnicas, são muitos detalhes. As tintas da True Colors foram usadas por dentro, foi usada na base. E outra coisa também que pode ser usada, a caçula vem desses moldes de biscuit, que eu acho fantástico. E aí eu dei uma... Passei uma misturinha de tintas. Depois, se você quiser, ainda pode colar ela aqui assim, ó. Para ela ficar mais vintage, mais retrô. É mais um carinhozinho na peça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, podem me procurar nas redes sociais. É Drica Alak. O Alak, gente, é complicadinho, mas é meu sobrenome. H-A-L-L-A-C-K. Vai estar escrito no final do vídeo. Me procura nas redes sociais, tanto na página do Facebook, quanto no Instagram, para a gente conversar. Legal? Então até breve, pessoal. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem caçula. em Copacabana, Barra da Tijuca. E você precisa conhecer a nova loja da caçula no Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você precisa. Maior variedade, preço e produtos de qualidade. Em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuterias e muito mais. E os nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você encontra Lojas da Caçula em São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaburaí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Madureira, Campos dos Goitacazes, Juiz de Fora, Vila Velha. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.lojascaçula.com.br E fique ligadinho na Caçula. Vem muita novidade para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar.